Chate, vou dar uma boiada. O IJAPA e o IEUROPEU, 40% de desconto. O IJAPA e o IEUROPEU, 40%. Mário Pariete, 180%. Jogo da fitinha sem a fita, 40%. Bazar a três, 150%. Jogo da sombra, dois, 40%. Headsteel, 120%. Biohazard, zero, 160%. Pangeá, 80%. New Blood, 220%. Wario, 120%. Mario Kart, JAPA, 120%. Agora, jogos europeus. Cursed Mountain, 160%. Wolverine, 120%. Amazing Spider-Man, 220%. Mario Kart, 130%. Star Wars Force, 80%. Outra caixa grandona? É, essa é a edição. Ah, edição especialzinha lá. Europeu, ele vem em uma caixa maior, ó. 260, Mario Galaxy. Buggy Superstar, 40%. Ben 10, 120%. Calof Duty, 120%. Calof Duty, 120%. Scooby-Doo, 120%. Mario Galaxy, lacrado. Escreva lacrado, 420%. Agora, jogos americanos. 30% de desconto. Ghost Booster, 160%. Shaw White Snowboarding, 60%. Fifa Soccer 9, 80%. Kawasaki Snowblinders, 80%. Resident Evil 4, 260%. Black Eyed Peas, 120%. Mario Super Slugger, 140%. Los Pitufos, 120%. Quarteto Fantástico, 80%. Mario Galaxy, 260%. Mario Sonic Olimpíadas, 180%. Mario Strikers, 260%. Mario Galaxy 2, 260%. Miranha 3, 240%. Paper Mario, 240%. Mario Kart, 160%. Okami, 220%. Shaw White 2, 60%. Toy Story 3, 120%. Ultimate Alliance 2, 260%. Carros 2, 160%. Thor, 120%. Chico Liro, 120%. Matt nos Robsons, 80%. A Múmia, 120%. Madagascar 2, 120%. Madagascar 2, 120%. Madagascar 2, 120%. Miranha Edge of Time, 260%. Harvey Beardman, 120%. Bob Esponja, 120%. Bob Esponja, 120%. Lanterna Verde, 120%. Tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo hambúrguer. 120%. GT Pro Series, 120%. 120%. Jeep Trihills, 120%. Hot Wheels Track Attack, 120%. Chaves, 80%. 90%. 90 Great Games. É tudo uma bosta. 80%. Army Man, 80%. Aquele Lego difícil lá, hein? Lego Harry Potter difícil, 80%. Lego Star Wars completo, 80%. Lego Batman 2, 80%. Lego Indiana Jones 2, 80%. Lego Batman 1, 80%. Lego Shorn dos Anéis, 80%. Smash Bros, 240%. Heavy Habits, 160%. Ben 10, 80%. Blazing Angels, 120%. Black Star Wars, 80%. Black Star Wars, 80%. Monster 4x4, 80%. Guitar Hero World Tour, 120%. Van Halen, 120%. Aerosmith, 120%. Legends of Rock, 120%. SSX, 80%. Hawks 2, 80%. Star Wars Force Unleashed, 120%. Hunting, 120%. Cabelas, 120%. Hot Pursuit, 120%. Fórmula 1 2009, 120%. Zelda Twilight, 260%. Mario Vermelho, 260%. Mario Tennis, 260%. Pro Street, 120%. Zelda Skyward, 260%. Movie Games, 90%. Phineas e Ferb Lacrado, 60%. Medal of Honor, 120%. PES 2010, 60%. Planeta 51, 120%. FIFA 10, 60%. Scooby Doo, 120%. Braved, 120%. Braved, 120%. Braved, 120%. Avatar, 120%. Anti-Bully, 120%. O outro Avatar, 120%. Rio, 120%. Carros, 120%. Diana Jones, 120%. Diana Jones, 120%. Megamente, 120%. Megamente, 120%. Alvin, 120%. Ice Age 2, 120%. Hex, 120%. Hex, 120%. Agora vai, vai duvido. Mario Parietti, 240%. Smash Bros. Smash Bros. 240%. Dead Rising, 220%. Space Chimps, 120%. Disney Signet, 40%. Marvel Super Squad, 120%. E o patinete deixa pra nós terminar com o quê, Ui? Um Shrek. Não fui eu, não. 120. Não fui eu, não. Caraca, a boca do... Não fui eu, não. Eu não gosto de Shrek. Ó, o cara que queria o Chaves de 80 contas, eu não tenho, tá? Eu tenho um Chaves aqui que não compensa vocês comprar. Eu vou pôr na minha coleção por causa do preço. Ele é 250 reais. É o mesmo Chaves de 80, não tem desconto. É o Chaves de 80 conto. Qual a diferença? A luva. Essa luva, só tem ela quem foi no programa do SBT e ganhou lá. A pessoa que me vendeu foi no programa do SBT e ganhou lá, tem inclusive foto. Então, eu tenho esse a 250 reais com a luva. Sem desconto. Sem desconto. Como ele é mais caro e eu sei que ele não vai vender por causa da luva, ele vai pra minha coleção. Toma, já tá até embalado aqui. Não, é assim. Na boa, eu não tenho apelo com o Chaves. Mas como eu sei que é um item difícil de sair e eu sei que ele só vai valorizar, por quê? Cada dia tem menos essa capa aqui. Então, a luva é difícil de achar. Para o cara que coleciona Chaves, essa luva aqui é muito foda. Então, eu ia guardar. Porque ninguém entende o valor da luva. Entendeu? E ela tá aqui, o SBT. Então, a treta aqui não é o jogo. O jogo é mó baba de achar. É até barato. A treta aqui é a luva. A luva que é o problema. Só tem quem foi no programa do SBT. E cara, não tem 300 luvas dessa rodando no Brasil. Quantas foram perdidas? A galera jogava fora, né? A galera jogava fora. Só para você ter uma ideia, eu consegui duas. O cara foi com a amiga dele no SBT, no programa. Ele ganhou, a amiga dela ganhou. Ele vendeu a primeira luva para um colecionador que eu vendia 350 pau na época, antes da pandemia. Entendeu? E aí pintou essa aqui de novo. É a segunda que eu peguei. E nem eu... A outra não fui eu que vendi. O cara vendeu direto para esse colecionador de chaves. Aí apareceu essa. Negociei num preço melhor. Consegui colocar 250. Coloquei a 200 aqui, ó. Pro Steadley aqui. Porque... Eu paguei nela 150 reais. Então, beleza. Ganhei 50, tá bom. Mas a raridade aqui está na luva. No produto raro aqui, é esse papelão. Pro colecionador de chaves tem um puta de um valor. É. 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 É.